Natália Mendonça agora no Balanço Geral me chamando, a Natália está acompanhando o caso de um grupo criminoso que está sendo investigado por aplicar o golpe do carro financiado, o golpe do finan... vendendo o carro financiado, né Natália? Exatamente, Aloares. No começo dessa semana a gente trouxe uma operação realizada pela DEIC, onde um outro grupo criminoso, as pessoas foram presas porque usavam documentos de outras pessoas e passavam por outras pessoas para comprar alguns objetos, para ostentar e agora dessa vez do mesmo jeito, usam nomes, documentos de outras pessoas, pessoas de bem, para poder financiar veículos e depois revender, quem vai explicar para a gente melhor é o delegado Maitan, que está aqui, delegado. A forma de agir é a mesma, usam documentos e dados de pessoas que são consideradas pessoas de bem para poder financiar veículos, como é que eles agiam, boa tarde. Boa tarde. Exatamente, são estelionatários que a gente denomina de raiz, né, em que eles põem a cara, não são esses estelionatários mais jovens que praticam geralmente os golpes virtuais, ou seja, é uma associação criminosa em que alguns integrantes, eles tinham o papel de se passar por essas vítimas, algumas delas residências domiciliadas, por exemplo, no Estado do Ceará, no Distrito Federal e aqui em Goiás. E eles abriam essas contas bancárias, obtiveram de forma indevida financiamentos, depois de adquirir esses carros, ou seja, de ter a posse desses carros, outros integrantes já participavam da revenda desses carros por preço abaixo do mercado, já que eles não gastaram nada para adquirir esses veículos. E aí era todo tipo de carro, carro popular, carro desses que tem um valor agregado maior? São vários carros, geralmente carros populares, né, para não chamar tanta atenção, e foram várias tentativas, né, ou seja, tentativa e erro desses estelionatários. Então, muitos casos aqui, eles vão responder por tentativa de estelionato, porque o simples fato de eles tentarem financiar esse carro já configura, né, a tentativa desses crimes, e, infelizmente, em alguns casos, eles conseguiram lograr isso e adquirir esses carros de forma indevida. O delegado, e aí dá para a gente fazer um alerta? Porque qualquer pessoa está sujeita, infelizmente, a passar por isso. Alguém pode pegar, por exemplo, os nossos documentos, ali, nossas informações, nossos dados, se passar por nós e ainda conseguir fazer um financiamento, e a dívida ainda vai ser cobrada da gente. Qual é o alerta? Infelizmente, não tem como a vítima se precaver desse tipo de situação, igual a vítima do Estado do Ceará mesmo. Foi receber a notificação de um banco, e ela procurou saber e descobriu que em outros bancos também tinham financiamento de carro. No final das contas, é uma questão que a gente não adentra tanto, que a gente só trabalha com a parte criminal, mas, possivelmente, civilmente, ele deve ter conseguido com que o banco respondesse por esses prejuízos, já que foi uma falha do banco em fazer esse financiamento. Mas é lógico que a vítima passar por esse transtorno, ter resolvido sua vida, pode levar alguns meses, e não é agradável para ninguém. Então, a gente se coloca no lugar da vítima, e por isso que os policiais aqui da DEIC estão empenhados em prender todos esses fraudadores. É uma dor de cabeça muito grande nesse caso. Quantas pessoas presas? Nessa situação específica, foram cinco andadas de prisão, e todos os alvos aqui no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, e foram todos cumpridos na data de ontem. Esses carros, para o pessoal de casa ter uma noção de como é que funciona, financiavam quanto, qual é o valor desse carro, e por quanto eles acabavam vendendo? De cabeça, não sei, porque são vários veículos, como eu falei, várias tentativas e erros desses golpistas, mas é lógico que se um carro, na época, que esses crimes começaram desde 2019, e essa investigação foi iniciada com auto-prisão em flagrante. Então, um veículo aí, vou dar um exemplo, se 80 mil, é lógico que eles vendiam por 30 mil, é porque eles não gastaram nenhum centavo para adquirir esse veículo, então qualquer valor que eles obtivessem era lucro para eles. E quem acabava comprando sabia também que tinha alguma coisa errada. Isso, né, os outros integrantes que foram identificados justamente por participar, não de efetivamente se passar por outras pessoas, mas participar da revenda desses veículos, sabendo que era produto de crime. E quem revende geralmente são o quê? Garageiros, pessoas que trabalham com isso? Isso, alguns garageiros que têm garagem informal, outros garageiros que trabalham de forma informal. Obrigada, delegado, pelas informações. Então fica o alerta, né, Aloares? É estar sempre checando ali se não tem nada registrado no seu nome, porque isso pode acontecer, alguém pode pegar os seus dados e tentar fazer um financiamento e até conseguir a dívida depois vai ser cobrada de você. Recebeu uma ligação, sabe que não tem financiamento nenhum, não financiou nada, é tentar provar que não é seu e tudo mais, uma dor de cabeça danada, né? Pois é, Natália, obrigado aí, né? Agora a gente vai financiar um carro, uma moto, um banco, o banco quase vira a gente ao avesso, né? Pede, quase que pede ali, documenta a sua 15ª geração. Agora esses malas chegam lá com documento de outra pessoa, consegue financiar carro, consegue movimentar dinheiro. Infelizmente o sistema bancário precisa dar um apertado, uma melhorada, porque pune o cidadão de bem e acaba facilitando muitas vezes para os criminosos, como é um caso desse aí. Obrigado, Natália. Obrigado pela informação.